Corinthians, MSI e Sul-Americana. Qual é a relação entre essas três coisas? Continua assistindo esse vídeo que eu te conto. A parceria entre Corinthians e MSI, a Media Sports Investments, foi firmada em 2004. No Brasil, a MSI era representada pelo Kia e era um contrato que garantia à MSI o controle do departamento de futebol do Corinthians. Então, podendo realizar contratações, transferências. E eles contariam com o lucro dessas vendas. Para o Corinthians, isso seria ótimo por contar com um elenco acima do nível. A MSI trouxe ao Corinthians nomes como Tevez, Mascherano, Magrão, Amoroso, César, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, até o técnico Daniel Passarella. E esses nomes também foram importantes para a trajetória do Corinthians na Sul-Americana. Como vocês sabem, o Corinthians não tem muita tradição nessa competição. A gente só tem participações em 2003, 2005, 2007, 2017 e 2019. As participações mais recentes, em 2017 e em 2019, são mais marcantes para algumas pessoas. Mas essas contratações da MSI marcaram sim a época do Corinthians na Sul-Americana, nos anos de 2005 e 2007. Porque uma parte das participações do Corinthians aconteceu justamente nessa época. Então, não tem como a gente não falar disso. Apesar de, talvez, por um período ali ter pego a decadência dessa parceria, né, que acabou em 2017. Ou em 2017, não. Apesar de ter pego um pouco da decadência dessa parceria, que acabou ali em 2007. A gente teve participações muito interessantes desses atletas. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Mas eu também queria saber se vocês têm algum jogo que marcou referente a esses atletas na Sul-Americana. O primeiro deles é um jogo de 2005, do Corinthians contra o River, que foi aquele jogo que teve o gol do Marinho. Gol esse que rendeu a classificação do Corinthians em cima do River, né, mesmo com um empate. Em 2006 também, né, passar do Vasco foi uma coisa legal para quem estava até um pouco em baixa com as saídas do Tedes do Mascherano. Inclusive, esse jogo teve participação direta do César, do Magrão e do Amoroso. Infelizmente, o Corinthians caiu para o Lanús na fase seguinte. Mas, querendo ou não, essas participações acabam marcando. E o meu questionamento para vocês, depois desse vídeo, é o seguinte. Num ano de contenção de gastos, ver que essas parcerias talvez funcionem. Vocês acham que precisaria de uma nova parceria, de algo do tipo, para o Corinthians conseguir elevar o nível do seu elenco? Quem sabe brigar por competições maiores? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É nóis, tamo junto e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza